Mano, eu esqueci-me completamente de ler aquilo, bê. Completamente de ler aquilo. Se tivesse lido já sabia, mais cedo, não é? Vamos aqui. Eu quero poder andar em cima do chilete. E daqui a uns níveis, mais dois, nós vamos poder andar em cima do... do... do Nightwing. Porquê que está uma criatura com fome ali? Eu de vez em quando tenho que fazer isto. É eu mesmo fazer isto. Sai, sai, sai. Porquê que este está morto? Eu não sei, faço a menor ideia. E agora voltam todos. Que é para eles estarem todos aí. Porque senão eles caem tipo para dentro do chão e o quê? Quem é? O meu pinguim. Já, já posso trocar o meu pinguim. Nice. O pinguim trabalhador. Eu tenho que ter tipo uma aba para coisas específicas. Vai ser tipo... A do fim vai ser para os trabalhadores. Vai ser tipo o caso daqui da ovelha. Vai para aqui. Nice. Vamos tentar fazer o outro dungeon para ver como é que corre. E depois, vamos tentar fazer o dungeon do pinguim. Mas tenho que subir em vez de estes primeiro. Porque os do pinguim... O pinguim é de água, não é? Já. E este vai estar aqui. Meia horinha. Nice. Temos dois ovos de meia hora. Que incrível. Espera, o que é que eu queria fazer assim ainda para andar no chilete? Como é que eu faço isso? Chilete. Vem cá. Sim. Eu preciso de Paldium Fragments. Uma carrada deles. Eu só tenho dois aqui. Espera aí. Se eu usar a pedra que eu tenho... Espera. Por que é que eu não tenho mais pedra? O meu trabalhador da pedra. Tem um boé aqui. Dá-me isto. E eu não me consigo mexer. Espetáculo, mano. Eles não andam a ir buscar a pedra ali. Este pinguim que montou isto é um gênio. Mas... Isto dá uma trabalheira. Que eu tenho que soltar para chegar ali. Para fazer alguma coisa. Faz... 15. Nice. O meu pinguim vai trabalhar aqui. Nice. Ok. E eu vou formar. Se calhar até mais rápido. Se calhar até mais... Aliás. 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 Como é que eu venho aqui? Deixa-me ir aqui. Mas esta base é horrível. Eu queria era fazer tipo uma picareta melhor. Está aqui. Metal pick. Preciso de ingots. Ou seja, preciso fazer isto. Yeah. Depois dos dungeons vamos focar-nos na base. Durante uns tempos. Porque um gajo tem que se focar nisto. Tem que se concentrar na base. Eu queria mudar a base de city. Mas olha. Para já é este o sítio que temos. Basicamente. Nightwing. Ah. Não posso mandar para ali. Senão ele vai atacar o... Ele vai atacar aquele gajo de certeza. Vai tratar de povo. Vai matar povo. Espera aí. Que eu vou formar. Está bem? Olha lá. Nightwing. Está a reventar com o povo todo já. E vai ele. Olha. Falhou o ataque. A sério Nightwing. Olha lá raposa. É isto. E vai levar com outro ataque a seguir. Bem parecia. E agora mais um ataque. Nightwing. Nice. Enquanto farm-me mando o Nightwing man. Isto é uma estratégia infalível. Acho que já tenho o suficiente. Com o que eu tenho na base e o que eu tenho no inventário. O inventário tem 19. Para fazer a cena para andar no chilete. Ou seja. Vamos montar uma criatura. Finalmente. Finalmente. O que é que ainda me falta? Eu tenho 5. Eu tenho aqui guardado algures. Mais 5. Eu preciso de 20 disto para fazer o... O Senas. Não é? Para fazer isto. Ah não. Oh. Já posso fazer. Espera. Vamos pôr aí umas termas também. Yes. Yes. Pessoal. Se vocês quiserem ir... Tomar um banhinho. E terem o chilo máximo. Deixa-me pôr aqui. Andam lá. Não me deixa pôr aqui. Eu não quero pôr aqui no meio. Fica aqui. Olha. Pau. Se quiserem tomar um banhinho. Pessoal. Depois eles vão construir isto. Eles não é? Não vou estar aqui um minuto e meio. Para fazer isto. E eles depois vêm aí e constroem por eles mesmos. Nice. Nice. Quanto tempo é que vai demorar? Cinco dias. Ih. Jesus. Porquê é que as coisas demoram? É que nem diz o tempo. Ainda por cima um gajo está aqui de noite. Está o povo todo a dormir, mano. E ninguém me vem ajudar aqui. Porquê é que ninguém me vem ajudar? Dá para dormir? Pera. Dá para dormir, velho. Porquê é que eu ainda não tinha feito isto? Ah. Tem que ter um telhado. Eu sou um gajo que não tem telhado, mano. A minha base ainda não tem telhado. Quando tiver eu posso dormir. Eu ainda não dormi. Estou lá para aí 20 dias sem dormir, mano. O gajo já nem consegue. Já nem se pode pé. Deixa-me ver. Quanto tempo é que eu demoro a fazer, tipo, uma parede? Que eu nem sequer posso fazer. Porque eu tenho aquele gajo ali a dormir. Peraí, peraí. Eu nem consigo mexer aquilo. Pera. Aleatório mesmo. Se eu me... Ai, nem preciso construir. Porquê é que eu não fiz isto tão... Nice. Dorme. Uma cama incrível. Uma casa incrível. Eu só tenho uma parede e um telhado. Nice. Oh. Melhor base de todos os tempos, mano. Oh. Alguém que venha aqui a ajudar, se eu for. Como é que vocês estão todos a ir? Estão a trabalhar no banho. Claro, não é? O banho é mais importante aqui. Ele está a mexer outra coisa. Não olhos para aí, bro. Não olhos... Não consigo... Espera. Sim, um beijo. Não está a acontecer nada. Não está a acontecer nada. Nice. Ok. Isto quer dizer... Que eu finalmente... Bam. Como é que eu... Anda cá, bro. Oh. Yes. Bam. Uh. Uh. Olha isto. Zim. 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 Adoro. Espera. What? Eu posso usar as habilidades deles. Estás a... Estás a... Estás a... Usar, mano. Ice Missile. Olha, falhaste-os todos. Mas não interessa. Dragon Cannon. Dragon Cannon. Isto para farmar vai ser a melhor cena de sempre. Eu literalmente só spam-o isto. Olá, bro. Morre. Quer dizer, não faço muito dano a este, não é? Eu posso sair da frente dos ataques? Só cair no controle. Não faz nada. Bam. Nice. Ainda não estás morto? Morre agora. Mano, isto é incrível. Mano. Que cena incrível. É, a raposa lança chamas. Este gajo dá para andar em cima dele. Quem mais é que eu posso andar em cima? Este aqui dá. O deste faz o quê? Ando em cima dele também? E este? Eu não sei, mas eu poder usar as habilidades do Nightwing vai ser incrível. Agora é dungeon, basicamente. Agora é basicamente dungeon. Oh, deixa-me ver este ovo aqui. Como é que está o ovo? Deixa-me sair de cima de ti, bro. Obrigado. Obrigado. Já. Ainda demora um bocadinho. O que é que eu quero fazer antes de ir só? Melhorar o meu arco. Eu posso fazer outro arco. Um arco melhor, suponho eu. Quero melhorar o meu arco e ter algumas setas que é para eu também ser útil durante a luta. Vou fazer este arco. Ok. Ajuda-me aqui. Pingouinho. Ajuda aí. Nice. Enquanto tu faz genas, eu vou fazer mais uma caixa. Mais uma. Ah, mas não tem tanta coisa, mano. Eu sou uma pessoa horrível a organizar, mano. Anda aí para dentro. Eu não sei o que fazer com isso. Que é esse? E o resto vai para... Não consigo meter mais nada aqui. Pronto, o resto vem comigo. Pode ser. Vem comigo. Está tranquilo. Nice. Estamos fixos. Dá-me o meu arco. Ainda não está acabado. Ok, ok, ok. Temos este arco. Todo altamente. Que eu não sei o que é que faz. Ataque 130. Nossa senhora. É o dobro do dano. O arco. Está na horinha de fazermos um dungeon, meus amigos. Está na horinha de fazermos um dungeon. Não vai ser este. Vai ser o daqui de baixo. Eu não sei de que tipo é o dungeon. Mas eu vou começar com o chileite à frente. O que é que temos aqui dentro? É destes manos. Uau, isto até laga aqui. O que é isto aqui? Fudler. Nós não temos um fudler. E não sei o que é um daydream. Eu sei o que é um daydream. Quem é o boss daqui, mano? Quem é o senhor boss? Eu não faço a menor ideia. Este aqui é fácil de derrotar. Eu faço-lhe boy dano também. E eu faço um monte de dano. Quem é aquele mano? Eu quero estes gajos. Eu quero um gajo destes. Vai lá, mas não o mates. Eu quero... Se puder ter os dois, não me importo. Bem jogado. Anda cá. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Gajo novo. Opa. Lindo a lançamento. E... Fica na pokebola, se faz favor. Fica na pokebola. Fudler. Tu. Vai ser a base da seta que eu faço boy dano com o novo arco. Olha para isto, mano. A diferença. Isto é um dungeon mesmo, a sério? No outro é só uma sala. Isto é mesmo um dungeon, mano. Killamari. Quem é aquele gajo? Também não temos. Também quero. Não ataque-se a mim, se faz favor. Para. Para. Oh, mano. Porquê que o mataste? Eu podia apanhar este gajinho. Eu estou a imaginar como é que será os dungeons de late game. Deve ser de cenas altamente, mano. Deve ser de criaturas lá para dentro. Ok. Tem dois caminhos. Já tem mais que um caminho e tudo. Tem armadilhas. Será que isto tem armadilhas aqui para dentro? Tem mais gajos destes. Quem é o Mau? Mau. Mau. Tem aqui um gajo novo. Mano, eu quero o Mau. Anda cá, Mau. Não fujas. Eu vou domar estes gajos todos. Nem os vou derrotar. Porque conta para aquela cena de domar várias criaturas. Mau. Cá está. Domamos uma criatura nova. Espera, eu já estou perdido. What? Tem outra entrada ali, depois tem um caminho para ali e outro para ali. Porquê que não tem o mapa do dungeon, mano? Ah, ok. Isto é um sítio completamente diferente, mano. O que é que terá ali em baixo? Ah, não. Ah, mano. Porquê que este dungeon tem tantos caminhos? Para me confundir aqui dentro, mano. Oh. Tinha uma sala gigante com uma árvore no meio. É aquele o boss? Não acho que aquele é o boss. Vou mandar aqui uma bomba. Aqui para o meio, esquece-me todos à vida. PAM. Mais uma. PAM. Os minions já foram todos. Falta um. Yes. Acertou-me um. E fez-me boi dano. Yeah, porque como eu estou em cima do gajo, também leva o dano. Eu acho que não tem um destes e ainda por cima ele é boss. Eu não sei se faz diferença, mas... Deve fazer. Oh, meu Deus. Está quieto, bro. Deixa-me só eu atacar. Não me ataques a mim. Yes. A dar juco. Se eu saltar, ele não consegue acertar. Ah, meu Deus. Ou consegue na mesma. Mais uma bomba. Uh. Não me acertes. Não me acertes. Ele acerta mesmo a saltar com aquele ataque. Era? Zau. Apanha. É um boss. Anda lá. Apanha. 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 Siga. Nice. Mano. Apanhei outro boss. Eu nem sei para que é que ele é útil, honestamente. Eu nem sei se faz diferença. Este que eu estou em cima também era um boss, não é? Mano, não é que a sala é aqui, não é? Ah, é aqui. É aqui, é aqui. Mas o que é que temos aqui dentro? Só temos dois baús que eu nem sei se vai dar alguma coisa de útil. A gente vai descobrir. Open. High-grade technical manual? Ah, e um rubi? Ui, o que é que isto me dá? Espera aí. Book that contains secrets of amazing technology. Use it to obtain a few technology. Technology points. E recebo um ponto de tecnologia tipo isto? What? Só? Por quê? Porque eu não consigo desbloquear-os todos? É isso? Talvez seja. Talvez seja esse o caso. E ganha um rubi. Que dá para ser vendido e que recebo muito dinheiro. Nice. Muito bom. Muito bom. Ah, brozinho. Vamos embora. Yes. Fizemos o nosso primeiro dungeon. Espera. Vocês estão a ouvir isto também, certo? O que é isto? Shiny! Shiny! Mais um! Não é Shiny, é Lucky, mas não interessa. Não quero saber. Nice! Yes! Ao menos eles fazem barulho, senão nunca mais ouvia. Mais um! Já posso tentar. A partir daqui tendo só. Yes! Mais um Lucky. Oh! Apanhámos outro Lucky. É Lucky. Yes! Já é o segundo Lucky que temos, mano. Temos o ovo e vamos poder meter outro ovo. Espera aí. Onde é que eu guardei os ovos? O que é que eu fiz aos ovos, mano? Ah! Eu quero incluir este a seguir. Vamos incluir este ovo. Dá-me alguma coisa nova. Assim? 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 Só? Eu trabalhei com o tipo para apanhar este gajo e ele dá-me de um ovo? Olha, é a vida. Ah, tem aqui o símbolo de boss. É tipo o meu gajo, não é? Também tem o símbolo de boss. Eu não sei o que é que a diferença é que faz estes gajos terem boss. Tem mais stats ou é só são maiores? Onde vocês disseram no chat que este gajo faz moedas. É verdade? O que é que este gajo faz? Faz gold coins. Sim, senhora. Ah! Sim, senhora. Este gajo faz moedas. Eu posso para ele trabalhar para fazer moedas. Who creates? É o Shiny. Que é Lucky. Tem mais work speed e mais ataque. Veil of Darkness. Increase to Dark Attack Damage. Ok. E ele é Dark. Ele não tem nenhum ataque Dark. Que estupidez. Tem Dragon Cannon e Air Cannon. É tudo Cannon. Eu não sei se vamos fazer o outro Dungeon. Pouco provável que conseguimos. A menos que eu suba níveis a estes manos. Este é o que eu quero subir níveis. Eu vou andar aí a dar um grindzito para subir níveis. Vou dar um grindzito. Este vem comigo, que eu quero subir níveis. Vou levar os gatos comigo. E vou levar este, que é para ele matar cenas. E assim podemos subir níveis. Hum! Nem sei! Ok. Quero teletransportar-me para aqui. Eu quero ver se luto contra este boss outra vez. Que ele dá boa experiência. Onde é que está o boss? Ah, já está. Já deu respawn. Nice. Já deu respawn, sim senhora. Deixa-me mandar aqui o Nightwing para lá. Nightwing. Vai andar o estouro. Nice. E eu escondo. Estratégias. Ok. Nesta vez acertou-me. Nightwing, já chega. Senão tu vais matá-lo. Quero usar... Vai, 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 vai. Vamos para este. Não sei quem é, mas vai este. Ah! Ah! Eu esqueci-me do Dodge. Eu posso estar a Dodge. Preciso que tu o mates, bro. Que é para ganhares um monte de experiência. Nice. Está quase. Está quase. Não acertes. Não acertes. Yes. Palhou os ataques todos. Yes! Nível Luans, mano. O gajo está para nível 7. Ok. Ok. Eu não sei. Este era o que tinha habilidade. Eles subiram todos o nível. Eles subiram todos um monte de experiência. Yes! O bolo está a boa experiência, mano. Quem és tu? É o outro Shiny? Porquê é que tu és tão grande? Não, não, não. São o Switch e o Sweepa. O Sweepa é o outro. Espera, espera, espera. Eu quero. Eu quero um destes. Primeiro. Nice. Oh, isto é uma criatura nova. Porquê é que tu és tão grande? Não, não, não. Fica na Pokébola. Quem é o Sweepa? Espera. Não me desagro. Oh, já deram um agro. Oh, nossa senhora. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não, não, não. Pare, 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 pare. 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 Eu achei que tinha morrido. Parem. Eu só quero domar um gajo. Não quero andar à porrada. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eles conseguem-me acertar dali. Não. Oh, meu Deus. Eu vou morrer. Nossa senhora, mano. Eles chatearam-se todos. E a cena é que ele vai dar de spawn. Ei, mano. Aquele gajo era novo. Ao menos eu domei um. Está ali o gajo. Está ali o gajo. Ok, ok, ok. Ok. O gajo não está aí. Caiu do mar aquele mano. Aquele gajo é novo. Dá-me isto tudo, se faz favor. Obrigado. Prontos. Como é que eu vou fazer isto sem o matar? A parte importante é não matar o grande. Prontos. Vou usar o meu gato. Gato, vai. Luta com este gajo. Não, não, não. Luta com este gajo. Com este gajo aqui. Gatinho. Vai-lhe dano. Gato, vai-lhe dano. O gajo está a vir atrás de mim para aqui, mano. Vai-lhe dano. Nice. Bem jogado, bem jogado. Não faças dano a mim. Ok. Vá cá. Não, não. Vai, vai. Oh, meu Deus. Desculpa, eu vou morrer outra vez. Eu vou morrer outra vez. Eu vou morrer outra vez. Pera. Ok, já está. Já está. Vamos embora. Vamos embora. Está vivo. O gajo está vivo. Yes. Será que os gajos não podem atacar ao longe? Não, corre. Corre. Quem é que eu tenho nobre? Que é estes manos aqui. Aham. Isto é a evolução um do outro. Porquê é que as criaturas não evoluem neste jogo? Claramente isto é a evolução um do outro, mano. Ah, viste? É um gato cheio de pelo. Depois temos a evolução. BAM. Que é um gato com bigode, com mustache. Adoro a cara dele, mano. Vira para aqui, bro. Vira para aquilo. Vamos abrir este tobo, mano. Este tobo já está prontinho. Vai-me sair um gajo deste. Eu já sei, mas não interessa. Vamos abri-lo. Dá-me alguma coisa útil. BAM. Espera aí, espera aí. Pausa na cena. Vamos ver este gajo. Decrease incoming neutral damage. Ok. Ignis blast. Kindling e lumbering. E o gajo dá para andar em cima dele. Arranjamos um gajo novo com este tobo. Espera aí. Bro. Adoro este gajo. Nós já viemos levar no focinho a este dungeon. Já fizemos um dungeon aí. Fiz. Apanhámos uma criatura de dungeon. E já explorámos um bocado esta zona. Quer dizer, podemos tentar. Vamos ao pato. Ok. Vamos ao pato. E vamos à torre. Pato e torre. Quero ver o que é que tem na torre. E quero enfrentar este boss. Outra vez. Sem perder desta vez. Que é muito importante. Em que nível lá que eu estou... Aliás. Mais uma cena. Quero subir uns níveis. Só. Só um nivelzito ou outro. Deixe-me apanhar uma criatura. Que é para poder fazer a cela para o Nightwing. Eu quero poder andar em cima do Nightwing. E o meu gajo tem fome. Estou a apanhar um monte de recursos. Daqui a pouco nem me consigo mexer. Ok. Nice. Subimos de nível. Temos nível suficiente para eu fazer a cela para o Nightwing. Finalmente vamos poder andar em cima dele. Duvido que ele vai voar muito alto. Não vai voar. Ele vai andar tipo junto ao chão. Mas ao menos o Nightwing é forte. Eu estava a pensar nisso. Fazer a coleira do outro gajo. Porque pelo que eu li. Aquilo fica sempre ao meu lado a atacar. E isso era top também. A cena é que eu não tenho um dead muito... Muito forte. Só tenho um. Na verdade. Tenho nível 3. A cena é que este tem... É Musclehead e Serious. Isso é... Top. Se calhar vou tentar fazer este também. Se calhar tento fazer este. Porque vai ser muito útil. Se ele ficar sempre ao meu lado. E eu tenho material suficiente. E se calhar ele sobe de níveis. E não sei se leva a dano. Deixa-me ver. Faz este. Com o que eu tenho eu posso fazer quantos? 9. Nice. Deixa-me só dormir. Que é para o gajo estar aqui. Vou acabar este. Vou acabar este. Está em um Shiny. Está em um Shiny. É um Lucky. Está em um Lucky. Eu obito. Eu obito. Onde é que tu estás? Vá-se aqui em cima bro. Eu estou-te a ouvir. Oh. E é o gato. É o gato bro. É o gato. É o gato. É o gato. Espera. E é de nível 18 mano. Que situação complicada. Mas eu quero este gajo. Vai. Luta com o gato. Yes. É o gato mano. Tal. Mais dano. Tal. Bem jogado. Deixa-me afastar-me dele. Oh mano. Aquele já morreu. Agora tenho o meu gato. O meu gato ainda tem algum nível. Pode-se aguentar um bocadito. Não. Oh não. Eu tenho um bué criaturas na base. Eu posso tentar isto bué vezes. Apanha-o. Oh mano. Nem me deixa apanhar. O que é isto mano? Oh. Eu não sei onde estou. Eu não sei onde estou. Eu quero. Mas eu não quero ir para a base com ele a vir atrás de mim. Ele está a vir atrás de mim. Está. Eu não quero ir para a base com ele a vir atrás de mim. Mas vou ter que arriscar. Deixa-me ir buscar os meus gajos da série. Ok. Agora baza. 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 Ok. Eu posso usar as minhas criaturas da série agora. Não. Não é que tu vais. Eu não quero que este gajo fuja. Eu quero demais este gato mano. Já tentámos três vezes e ele morre sempre. Vai o meu gajo de fogo agora. Vai-lhe dano. Espera, espera. Pega no meu gajo. Não, não, não. Não. Anda cá. Ok. Ok. Que susto. Eu vou usar a Poké-Bola a sério. Como é que eu falhei? Yes. Por favor apanha-o. Não deu. Não deu. Ah. Ah. Não tenho vida. E eu não tenho Poké-Bolas boas agora. É só Poké-Bolas restolhas. Ai Jesus. Não vai dar. Yes. Yes. Apanhámos este gajo mano. À quarta. E apanhámos um Lucky mano. Sim. Mano. É este mano. Oh. Apanhámos o gajo mano. Nearby Pals. O gajo detecta Pals que estejam perto. O gajo é Lucky. Tem mais Work Speed e mais Attack. Decrease Incoming Fire Damage. Ok. É bom contra Fire Damage. Dragon Meteor. Ridículo. Poison Blast e Aircanner. Gathering 2. Mining 2. Transporting 2. Oh. Olha para isto. Bam. Tomcat. E é gigante ainda. Eu atirei uma Poké-Bola sem querer. E está a formar pedra. Adoro. Adoro mano. Porquê que está o outro Tomcat aqui? É isto que eu não percebo sobre este jogo. É tipo. Parece que uma criatura nunca aparece. E depois aparecem sempre as mesmas criaturas. Não tinha conseguido apanhar este gajo. Está aqui um de dia. E eles já aparecem de noite. What? Ah não percebo bem a lógica. Posso tentar apanhá-lo. Qual é o catch rate? 8%. Oh nem deu. Prontos. Olha. Leva um bocadinho de dano. Olha para a diferença no tamanho mano. Olha para a diferença no tamanho. Que ridículo. Meteoritos. Jesus. Que ridículo. Pera aí. Não matem. Deixa-me tentar apanhá-lo. Ah não consegui. Ah não. Nós já o mataram. Que ridículo mano. Isto que és enorme. O que é que eu vou levar para a rede? Vamos pensar. Vamos pensar pessoal. Vamos pensar aqui um bocadinho. Está aqui. Nice. Dois elétricos. Um que vai andar atrás de mim. O Tom Bat e o Nightwing. Ok. Estamos nice. Este é o exército. Este é a tropa. Este é o pouco que vai. Nice. Ok. Tranquilo. Vamos lá. Está na hora. Nightwing. Anda cá. Yes. Dá para voar mesmo mano. Estás a gozar. Bro. Já mas não tem energia nenhuma. Um de vocês tinha dito. Caiu. Ok. É a vida. É o que temos. Mas dá para voar um bocadinho. Já é bom. Ataques. Temos Tornado Attack. Que é super forte. Ai. O ataque faz mesmo logo estas duas cenas. Porquê que estás na água bro? Ok. E depois temos Air Cannon. Pum. Pum. E depois temos Wind Cutter. Mano. Adoro. Adoro mano. Eu tinha dito que nós íamos à torre. É o Tom sempre a esquecer disso. Antes da raid. Vamos lá. Vamos lá no instante. Vamos ver o que é que é. Eu não sei se aquilo é tipo boss. Ou o que é mano. Vamos descobrir. Ou fica para a próxima. Ah. Fica para a próxima. Para a próxima vamos à torre. Lembrem-me. Pessoal. Próxima stream. Vamos à torre. Lembrem-me disso. Ok. Façam questão de me lembrar. Porque senão eu não me lembro. Vamos passar à beira da torre até. A que nível é que as caixas estão? Está nível 11 já. Ok. Já é útil o suficiente. Espera. Onde é que ele está? Bro. Anda. Mas eu quero cá fora. Ah. Ok. Exatamente. Nós vamos começar a fight com este gajo. E eu vou começar a fight por. Eu nem tenho o arco. O meu arco. Ah não. Eu tenho o arco. Ok. Tenho o meu arco. Tenho. Não tenho poções para me curar. Nem sei se isso existe mano. O meu gajo ainda tem uma pokebola na mão porque está abogado. Eu tenho pokebolas para tentar apanhar o gajo. Não tenho as melhores. Mas olha. É o que temos. Está na altura de ir para o touro. Está na altura. Vamos ver se isso funciona. Aqueste é este touro máximo. É logo de início. Espera. Espera. Vai. Vai. Eu agora faço buedano. Eu consigo fazer buedano àqueles. Yes. Ok. Os pinguins pequeninos estão tranquilos. Se estes gajos não estiverem aqui. Um gajo só tem que se focar. Não é mais fácil. Nice. E o gajinho que está comigo também ajuda mano. Esta foi a melhor cena de sempre. Fazer o... Tomcat. É a tua vez. Não. Não. Olha. Eu consegui fazer... Mano. Isto foi outra instinto. Mano. Eu fugi do ataque sem o ver. E ainda por cima. Vim à noite. Os gajos na arena estão a dormir. Dica pessoal. Venham à noite. Espera. Não. 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 Ele matou. Eu não tive tempo de ir apanhar. Ele matou. Não era para matares mano. Ah. Ele matou este gajo. Oh. Olha. Vá. Derrotámos o boss. Ah. Eu nem tive oportunidade de andar a apanhar este boss. Mas dá para voltar a entrar. Tipo. E começar logo outra fight. Qualquer tentar apanhar o pinguim grande. Until boss revival. Oh. Uma hora. Uma hora. Vamos esperar uma horinha. Tchau. 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 Obrigado.